Oi, oi! Olha só, nós aqui mais uma vez chegamos! É isso aí! Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Mais uma aula. Espero que a gente tenha aqui um momento para aprender, aprender de forma simples, aprender de uma forma prazerosa, beleza? Essa aula é pra você que é estudante do sétimo ano e você com certeza já me conhece. Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto, no momento eu visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim aqui o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana. Beleza! Bora? Vem? Vamos? Juntos? O que é que a gente tem pra aprender nessa aula? Bom, a gente vai ver ali, né? Sentenças matemáticas que envolvem igualdade, certo? E que nessas sentenças matemáticas que têm igualdade, algum número, algum termozinho é desconhecido. Como assim, professor? Calma, tranquilos, tranquilas, que a gente vai aprendendo uma coisa de cada vez. Beleza? Então vamos, vamos começar. Vem comigo, deixa eu te fazer essa pergunta. Você conhece a balança analítica? Pois é, balança analítica, né? Não é essas balanças que nós estamos acostumados a ver, tá? Essas digitais que a gente encontra nos supermercados ou até em feiras livres, né? Balança analítica é um outro tipo de balança, tá bom? Então, assim, em 30 segundos, você conhece, né? Número 1, em vermelho, professor, eu não conheço. Número 2, eu já ouvi falar, professor, né? Número 3, professor, eu já vi uma. Número 4, professor, eu conheço, já vi uma, sei como é que funciona. E aí, dentro dessas 4 opções aí, o que é que você tem a dizer sobre essa balança analítica? Bom, eu, tá? Eu escolheria a opção 4, mas sem levar em consideração a 3. Como assim? Eu conheço, porque já fiz pesquisa sobre ela. Sei como é que ela funciona, mas eu nunca vi uma delas, né? Assim, ao vivo e a cores, tá bom? E você? Bom, vamos seguindo, porque, né? Essa balança analítica, a gente vai precisar dela, a gente vai usar ela o tempo todo nessa aula aqui. Pois é. Então, só um pouquinho de história de como surgiu e há quanto tempo surgiu essa balança. Olha só. Bom, a história vai contar que essa balança, ela deve ter surgido, ela deve ter sido criada, né? Lá no Antigo Egito, em cerca de 40 séculos atrás. 40 séculos. É muito tempo, né? Pois é, muito tempo. Então, essa balança não é uma balança recente, é por isso que talvez, né, a maioria de nós não tenhamos visto, né, uma diante dos nossos olhos, tá bom? Mas, essa balança, né, ela funciona com dois pratos. Como assim, professor? Dois pratos? Daqui a pouco, a gente vai entender ela, certo? A gente vai poder ver a imagem de uma e ver que, de fato, ela tem dois pratos. Como é que ela funciona, né? Como é que essa balança funciona? Ela funciona assim. Por meio de uma comparação. Ela tem dois pratos, né? É colocado um objeto em um prato, o outro prato sobe espaço para você medir alguma coisa. Vou deixar mais claro. Digamos que eu tenho aqui uma balança analítica e no prato esquerdo eu coloco um objeto de um quilograma. No outro prato eu quero medir um quilograma de farinha, certo? Então, o que é que vai acontecer? No prato que tem objeto, fica mais pesado, então ele desce. No outro prato que ficou suspenso, eu vou colocando farinha, até fazer com que os pratos se igualem, né? Se equilibrem. Quando se equilibrar, eu coloquei exatamente naquele prato um quilo de farinha, certo? Então, essa balança funciona assim, por essa comparação. E é por isso que o nome dela é analítica, porque você precisa ir analisando, né? Até chegar o momento dela se equilibrarem e você saber que você mediu aquela massa que você realmente precisava. Tá bom? Beleza? Mas, né, como é que é essa balança, professor? Professor, eu nunca vi, não assim, real na minha frente, né? Como é que ela é? Ela é parecida com essa daqui, né? Olha ela aí, tá? O nome dela, né, o nome real é balança analítica, mas ela é mais conhecida como balança de dois pratos, né? Porque, de fato, ela tem dois pratos, como eu já tinha dito lá no início da aula, certo? Então, tá aí um pouco sobre, né, a balança analítica, que foi, né, um importante instrumento no desenvolvimento, né, da ciência, inclusive, tá? Porque medir, né, é uma tarefa muito usada na ciência. Mas, vamos lá? Sigamos, vem comigo, vem com a gente aqui, olha só. Tem uma coisa que você já deve ter estudado em matemática e que tem a ver com essa coisa da balança de dois pratos, tá? São alguns exercícios onde você precisa encontrar um determinado número. Como assim, professor? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, nesse aqui, ó, tem um quadradinho cinza mais 10 igual a 35. Ou seja, qual é o número que vai no lugar do quadradinho cinza para fazer mais 10 e ser igual a 35, tá? Então, você tem ali uma igualdade, onde de um lado você tem uma coisa que você não sabe ainda, que vai somar com 10 e isso vai ser igual ao que está do outro lado da igualdade, que é 35, né? E eu sei que você já deve ter feito seus cálculos ali e disse assim, ó, naquele quadradinho cinza ali tá faltando 25 e é isso mesmo, né? 25 mais 10 igual a 35. Ou você poderia ter achado assim, ó, pega 35, faz menos 10 e acha o 25. Mas, né, outro exemplozinho aqui, ó, duas vezes o quadradinho cinza menos 4, isso precisa ser igual a 12. Ou seja, qual é o número que vai no quadradinho cinza para quando fizer duas vezes ele, depois subir e subtrair 4 e isso ser igual a 12, né? Essa daí já ficou um pouquinho mais, né? Já dificultou um pouquinho mais o raciocínio, mas não é difícil de achar, né? E aí, de qualquer forma, a gente tem uma igualdade. De um lado dessa igualdade tem um número que a gente não conhece, tá? E aí a gente precisa descobrir para ver que os dois lados da igualdade são mesmo, né? O que tá, o valor que dá do lado esquerdo da igualdade é igual, é exatamente ao valor que dá do lado direito. E aí, conseguiu achar esse? Hã? Esse aí é 8. O número que vai no lugar daquele quadradinho cinza é o 8. Porque o 8, professor, 2 vezes 8, 16. Depois, 16 menos 4, igual a 12, né? Uma forma da gente ter descoberto isso era fazer 12 mais 4, dá 16. Esse 4 divide por 2, né? Porque você tá precisando do dobro. O inverso é dividir por 2. 16 dividido por 2, igual a 8. Beleza? Mas tá, o que é que tem a ver, professor, a balança lá de dois pratos com isso daí, né? Essa é uma pergunta muito importante, né? O que é que isso aí tem a ver com a balança? É que a gente consegue entender como funciona uma igualdade dentro desse tipo de exercício. Que a gente não tem ali um dos valores. E a balança é uma ideia bacana pra gente entender como é que funciona essa igualdade e até encontrar esse valor que não é conhecido. Pois é, né? E a gente vai fazer isso. É isso mesmo. Olha só. A gente vai fazer esse tipo de coisa, tá? E a gente vai fazer isso de uma maneira investigativa. Pois é, né? Vai aparecer balanças, vai ter coisa nessas balanças. A gente vai precisar ver o que é que é igual, vai ter que descobrir valores e é isso aí. Tá bom? Então, o legal agora, a partir desse momento da aula, é você ter em mãos, caderno, lápis, borracha, caneta, pra fazer anotações, fazer rascunhos, tá bom? Que é assim que a gente vai aprendendo. Beleza? Vamos avançando. Então, olha só. Tá aparecendo na tela aí pra você uma balança de dois pratos. Essa balança, os pratos estão equilibrados, né? Isso significa que os dois lados da balança têm a mesma massa, tá? Como assim mesma massa, professor? Tem o mesmo peso, porque o correto não é dizer peso, é massa. Mas pra você entender, dos dois pratos ali, tem o mesmo peso. Em um prato tem 100 gramas, no outro tem duas caixinhas que a gente não sabe, né? Quanto elas pesam. E elas estão simbolizadas ali com a letra X. E a pergunta é, qual é a massa em gramas de cada caixinha? E aí agora? Será que você já descobriu? Eu acredito que sim, né? Essa daí é bem rapidinho de a gente pensar e saber qual é a massa de cada caixinha. Mas vamos ver como é que a gente faz isso rascunhando, fazendo os cálculos no caderno. A gente faz assim, olha só. Tá ali, tá bom? Na tela. Essa mesma pergunta. Essa mesma balança, tá? E o que é que a gente precisa saber dessa balança? É que as caixinhas têm a mesma massa. Eu vou usar peso pra você entender. Tem o mesmo peso, tá? São pesos iguais, as duas caixinhas. Então, essa caixinha que tá sendo circulada, tem a mesma massa, o mesmo peso, que essa caixinha aqui. Tá? A outra caixinha que foi circulada. Belezinha? Bom, o que fazer pra descobrir? As duas caixinhas juntas tem que dar 100 gramas, tá? Porque os pratos estão equilibrados, certo? Ou seja, o que dá com as caixinhas é igual a 100. Então, dentro do quadradinho ali, eu tô colocando a letra X, que são as letras que estão simbolizando as caixinhas. Ou seja, o peso de uma caixinha é a massa de uma caixinha, mas a outra tem que ser igual a 100. Já que as duas têm massas iguais, eu faço 100 dividido por 2, isso dá 50, né? Ou seja, no lugar do X ali, ó, que é cada caixinha, é só a gente colocar 50. Por quê, professor? Porque 50 mais 50 é igual a 100. Ou seja, né? Qual é a massa de cada caixinha, né? Cada caixinha é o X. X, então, vai ser igual a 50 gramas. Beleza? Prontinho, acabamos de encontrar qual é a massa de cada caixinha. Então, perceber o que a balança ajuda a gente a fazer aquele tipo de exercício quando tem valor desconhecido, né? E que o fato de ter equilíbrio na balança, dos dois pratos estarem equilibrados, isso significa igualdade. O que tá de um lado é igual ao que tá do outro. Certo? Bacana? Um mas não para por aqui. E agora, né? Eu quero que você pense nessa outra situação. Qual é a massa em gramas de cada caixinha? De um lado, você tem duas caixinhas iguais, representadas por X, mais um peso de 100 gramas. E o que está nesse prato está equilibrado com o outro prato que tem 500 gramas. Como é que a gente vai achar a massa de cada uma dessas caixinhas? E agora? Bom, essa muda um pouquinho da situação anterior, né? A gente já tá vendo ali que onde tem as duas caixinhas, tem mais um peso de 100 e do outro lado tem um peso de 500 gramas. Bora ver como é que faz isso, né? Raspunhando no caderno, vem comigo, olha só, né? Bom, juntando as duas caixinhas mais aquele pezinho de 100, vai ter que dar 500 gramas, porque os pratos estão equilibrados. O que tá em um prato tem que ser igual ao que tá no outro. Certo? Então, se naquele prato que tem as duas caixinhas mais o 100, se isso tem que dar 500 gramas, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso juntar tudo. Eu posso juntar a massa das duas caixinhas mais o 100, né? E isso tem que ser igual ao que tá lá do outro lado, porque tá equilibrado. 500 gramas. Então, colocando ali dentro dos quadradinhos as duas letras que representam as caixinhas, x mais x mais 100. Quem deve ser, né? As duas caixinhas juntas pra somar com 100 e dar 500. Só pode ser 400. Porque 400 mais 100 é igual a 500. As caixinhas têm a mesma massa, tá grifado ali na tela. Ou seja, tem valores iguais de massa. Então, eu pego os 400, que é elas duas juntas, divido por 2, fica 200 pra cada uma. Então, eu tirei o x ali do quadradinho e botei 200 pra cada uma. 200 mais 200, 400. 400 mais 100 é igual a 500. Ou seja, cada caixinha daquela ali, representada pela letra x, vai ter a massa de 200 gramas. Beleza? Bacana? Bom, é isso aí. Mas vamos avançar, porque tem uma terceira. A gente foi aumentando um pouquinho o nível. Nessa daqui, a gente precisa descobrir qual é a massa de cada caixinha. Certo? No prato esquerdo, tem duas caixinhas representadas por x, mais 500 gramas, mais 100 gramas. Do outro lado, tem também uma caixinha representada por x, mais 250 gramas, mais 500 gramas. Bom, o que a gente precisa entender até aqui é o seguinte. Se os pratos estão equilibrados, juntando tudo que está do lado esquerdo, precisa ser igual ao que dá do lado direito. Certo? E isso diz para nós que o que está do lado esquerdo precisa ser igual ao que está do lado direito. Só que nessa situação aqui, a gente vai precisar ir um pouquinho mais além do que a gente já foi nas outras duas. Certo? Beleza? Você gostaria de tentar? Vamos fazer assim um minuto para você criar um raciocínio de como encontrar a massa dessas caixinhas. Aí, um minutinho para você pensar, para procurar uma estratégia para resolver essa situação. deixa eu te dar uma dica enquanto o tempo está contando ali. Sempre que a gente coloca uma coisa no prato esquerdo, do outro prato tem que colocar a mesma quantidade, o mesmo peso, a mesma massa. se a gente tira alguma coisa do lado esquerdo, do lado direito para equilibrar, para continuar equilibrado, a gente tira a mesma massa, o mesmo peso. Tá? Essa dica aqui é uma dica de ouro para a gente conseguir responder essa pergunta. Certo? Bom, você deve ter começado a construir o seu raciocínio. Bora ver como é que a gente rascunha isso no papel? Olha só. Vamos lá. Pelo comentário que eu acabei de fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar uma caixinha do lado esquerdo, por isso que eu estou riscando de vermelho ali, e do outro lado direito eu vou também tirar uma caixinha. Se eu tirar, se eu fizer, isso daí continua equilibrado, porque as caixinhas possuem a mesma massa, tá grifado em verde. aí eu fico com uma caixinha só do lado esquerdo, mais 500, mais 100, né? E os 500, mais 100, ó, juntando os 500, mais 100, isso vai dar 600 gramas. Então, de um lado eu fiquei a caixinha com X, mais 600 gramas. Do outro lado eu já não tenho mais caixinha, eu só tenho agora 250 gramas e 500 gramas. Juntando eles dois, né, isso vai dar 750 gramas, 750 gramas no total, certo? Do lado direito. Pronto, como a gente vai achar a massa da caixinha, né, a massa da caixinha X, a caixinha X precisa ser uma massa que somado com 600, precisa ser igual a 750, porque os pratos estão equilibrados, não tem lado mais pesado do que o outro, certo? Como é que eu vou achar isso? Eu preciso achar um número que mais 600 dê 750. Eu posso pensar o inverso, eu posso pensar em fazer 750 menos 600 e aí eu acho 150, que 150 mais 600 o resultado é 750. Então a gente achou agora, né, nesse caso a massa para a caixinha vai ser 150 gramas, né? Olha só, olha lá, aquela caixinha X vai ter 150 gramas. Beleza? Que bacana a massa, né? Então veja só, né, o quanto esse funcionamento da balança nos ajuda a entender essa coisa de valores desconhecidos e, né, a igualdade ali. Beleza? Bom, o que é que é bacana, né, para a gente entender, aprofundar isso que a gente começou nessa aula? Acessa o canal do YouTube Seduque Feride Santana. Vai na playlist de matemática do sétimo ano, procura essa aula aqui. Lá, você vai conseguir acessar um material que tenha a ver com isso que a gente estudou nessa aula, tá bom? Esse material é uma trilha de aprendizagem, é bem bacana, olha só, vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse é o material, certo? Nesse material a gente vai dando uns cliques na tela e vai sendo levado, para outros momentos desse material. Olha só, etapa 1, nessa etapa 1 tem um conjunto de coisas que você tem que fazer e que está relacionado com o que a gente começou a estudar aqui. Venceu a etapa 1, vai para a etapa 2, tá bom? Na etapa 2 tem outras coisas que você vai precisar cumprir, certo? Cumprindo essa, olha só, uma balança aí, cumprindo essas etapas, você conclui a etapa 2 e aí vai para a etapa 3, certo? Na etapa 3 você tem também ali um conjunto de passos, que você vai precisar fazer um por um. Fechou a etapa 3, você vai para a última etapa desse material, que é um quiz, um joguinho de perguntas e respostas, que tem a ver com esse assunto, esse tema que a gente trouxe aqui para a aula, tá bom? Quando você erra a pergunta, aparece uma mensagem de erro, tem um botãozinho ali tentar novamente, é só você clicar e você volta para responder a pergunta de novo. Depois dessa etapa, fecha o material, o material te parabeniza por ter concluído toda essa trilha, tá bom? Então, está lá, vai estar lá, certo? canal do YouTube Seduc Feira de Santana, playlist matemática do sétimo ano, busca essa aula, na descrição da aula vai ter um link, que é o link para você acessar esse material, é só clicar, certo? E você vai ser levado para interagir com esse material, certo? Funciona pelo celular tranquilo, você pode clicar no link, vai abrir no seu celular sem problema. Beleza? Bacana? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, e para a gente finalizar essa aula, né, o que você conseguiu aprender dessa aula? Aí eu gostaria de te pedir, né, que você fizesse isso, escrevesse no seu caderno, no caderno que você usa para estudar matemática, escrever um comentário, pequeno, não precisa ser grande, sobre o que você mais gostou dessa aula, porque quando você vai escrever sobre o que você mais gostou, né, você vai precisar lembrar das coisas que você viu nessa aula para escolher aquela que você mais gostou. E no lembrar das coisas, né, você vai ter, aí, é, memórias, né, de coisas que você viu nessa aula e isso vai te ajudando a perceber o quanto você conseguiu aprender do que a gente trouxe aqui para você, tá bom? Então, fica aí essa recomendação, beleza? Bom, aqui foi uma fonte consultada, né, para trazer ali um pedacinho só da história, né, da balança analítica, certo? e espero que você tenha curtido, nós aqui curtimos bastante, né, mais essa aula com você, tá bom? Bom, mas, né, a gente vai ficar por aqui nessa aula aguardando ansiosamente, né, uma próxima aula juntos para aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, tá bom? Porque o nosso lema é, né, você já conhece o nosso lema, eu começo e você vai terminar, tá bom? Matemática não é problema, matemática é... é isso aí. Até a próxima, bye, bye!